O NICEF, o NICEF, o NICEF. O NICEF, o NICEF. E toda a composição do PSOS. O que? Com botadores, dos cantáveis, alexapo, atrizadores com vozes, com vozes, com vozes, com vozes, com fozes, com vozes, com vozes, com vozes. Eu tenho que ter um sete a oito de sete, mas eu não sei porque é isso. Eu tenho que ter quase 500 anos de tempo. Não vou dar para o time. O que é que é o que é a vida que faz? O que é isso? A ver termo de tempo que eu vou deixar a ver como é que eu vou deixar aqui. Aí um post no chito. 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 Raimundo Obrigado. 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 Obrigado.